Quer comprar um carro zero e esperava a hora certa? Então chegou qual lugar em Rogério? Aqui no Ortovel, melhor avaliação de ser usado, mesmo que financiado, troca com troco e as melhores taxas para financiamentos. Ford Ka 2019, completasso, com pequena entrada, parcelas de R$ 7,99, ainda leva documento IPVA. E para cliente PCD? Temos a EcoSport e agora o Ka também automático, 1.5 para o público PCD 41990. Em Franca, Ribeirão e Sertãozinho, telefone? 21017100. Vem.